Hoje nós continuamos a viajar pela comida. Curitiba tem opções deliciosas para a gente conhecer a gastronomia de diferentes países sem sair da cidade. Nós vamos conhecer os temperos do outro lado do mundo, Índia, Tailândia e Líbano. É agora no Visite Paraná. Começamos por esse restaurante no bairro do Alto da Quinze, que leva o nome de um meio de transporte muito comum nos países asiáticos, o tuk-tuk. E aqui a viagem começa já quando a gente entra no espaço e percebe a decoração aqui, né Yuri? Traz elementos de que países essa decoração? Da Tailândia e Índia, principalmente. E como é que começou esse teu contato com essa gastronomia? Bom, eu fazia antes, em 2003, 2004, por aí, comida italiana. E na faculdade tinha uma colega de classe que tinha um restaurante indiano e tal, e ficava aquela história de, ah, eu quero passar lá para aprender algumas coisas, e ela falava, ah, passa lá que os indianos te ensinam, não sei o quê. Ficava nesse vai e vem assim e nunca ia. Um dia, o marido dela, que é indiano, foi no meu trabalho e me convidou para tirar férias do chefe deles. E eu fui lá, fiquei 15 dias aprendendo com ele, anotando e tal. E ele viajou, eu fiquei no lugar dele, acabei ficando dois meses e recebi a proposta de tocar um restaurante novo desse chefe. Fui fazer um curso em São Paulo, de comida asiática, pan-ásia, né? Geral, né? E fiz o cardápio, montei a cozinha para ele, montei o cardápio, fui. Depois, eu fui para a Tailândia, um ano depois fui para a Tailândia, me especializar. E aí, mudei o cardápio e tudo, e assim começou essa saga de cursos e tudo, e restaurante, né? O novo espaço foi inaugurado em dezembro de 2022, mas a história desse lugar começou muito antes, na garagem do Yuri. O Tuk Tuk já tem 10 anos. Na minha casa, peguei a lavanderia, reformei a lavanderia, botei um fogão, um freezer, uma geladeira, uns equipamentos, e comecei a fazer comida para viagem, principalmente. Aí, um cliente ali falou, ah, eu posso comer aqui, não sei o que, me dá um garfinho e tal. Eu acabei comendo ali, ele acabou comendo ali. E depois, uma outra pessoa viu, dividiram a mesa, e eu coloquei mais uma mesa, coloquei duas, coloquei três. Quando eu anotei, eu estava vendendo mais de 100 pratos por dia, na marmita. Aí, eu me dei conta que aquilo virou restaurante. E assim que começou. Que bacana! E aí que você foi transformando aquele espaço no restaurante mesmo. Isso, daí eu fui mudando a decoração, daí já não era mais na garagem, abri uma sala, abri outra, tirei uma parede, começou a aumentar, até o momento em que eu só tinha ficado com o meu quarto e cozinha. O resto era tudo restaurante. Tudo restaurante. Aí, eu tive que mudar, e dali pra frente virou restaurante, né? Mudamos pra cá, e tá aí o restaurante novo e tal. Em vez de fazer reforma lá, eu acabei fazendo reforma aqui. E é uma comida bem diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil, né? A cultura deles toda é diferente, né? A cultura é muito diferente. A comida é mais, um pouco picante, não é exagerado. É bastante especiarias, bastante condimentada. É uma comida mais forte e um pouco apimentada. É super saudável, é uma delícia. Sem delongas, vamos direto pra mesa, onde a equipe do Yuri preparou uma amostra dos principais pratos da casa. Gente, o aroma dessa comida, vocês não têm ideia. E eu tô curiosa pra saber um pouquinho mais sobre cada um desses pratos, Yuri. Legal. Vamos lá. A gente tem tailandês e indiano aqui. O Pab Thay, ele é um macarrão de arroz, vegetais, proteína, carnes, molho de ostra e tal. É o prato nacional da Tailândia. Tem muita na rua, assim, né? Em todas as cidades, todo lugar, lá na Tailândia tem muita comida de rua. Então, muitos... Aqui a gente tem cachorro quente e trailer. Lá eles têm um tacho, um baloque, um fogareiro e as coisinhas ao lado. Isso em todos os lugares, sabe? E todo mundo faz pra Thay. E aí ele tem uma misturinha ali. Eu tô vendo que tem brotos também. Tem broto de feijão, ele tem brócoli, ele tem cenoura, ele tem cebola, ele tem relish, ele tem carnes, ele tem macarrão de arroz, molhos. O que mais que a gente tem? Aqui o Butter Chicken é um prato indiano. É um prato à base de coco, castanha, especiarias, tomate, frango. Então, ele compõe um saborzinho picante, um pouco levemente doce do tomate, né? O frango, ele fica bem cremoso, bem saboroso. As maçalas, né? Maçala significa mistura. Como a Índia tem... A maioria das especiarias são especiarias secas, tipo coentro, cardamomo, cominho, pimenta do reino. São... formam uma maçala. Então, uma combinação dessas especiarias, quantidades, em certas quantidades, você faz as maçalas diferentes. E aí, no prato, você usa o garam maçala com o chicken maçala, que são duas diferentes. Uma combinação de... Um prato de vegetais, você usa uma outra maçala, sabe? Um prato de peixe, você usa outra maçala. Então, são misturas de ingredientes e que formam... fazem formar o sabor do prato. Uma explosão de sabores, né? Sim, você vai em 20 e poucas especiarias num prato. Aham. A partir dessas combinações. Agora, os acompanhamentos. Aqui, eu tenho a samosa, que é como se fosse a coxinha deles. Tem em todo lugar. Aham. Que é um pastelzinho. Aham. Né? Esse daqui é de batata. Olha, que lindeza. A samosa, ela pode ser de carne, pode ser de batata, de verduras. E essa cor é os temperos que dão, né? Sim, que formam, que vão maçalas aqui dentro, né? Então, você prepara o recheio, você prepara a massinha, você monta, frita e tal. E tem em todo lugar também. É um prato bem típico. Típico. É. Como é pra Tailândia, essa moça também tem em todo lugar. Aham. E aqui tem mais um... O nan. O nan é um pãozinho feito num forno de barro que parece um vaso. Você põe lá embaixo carvão ou lenha, faz esquentar tudo. Esse pãozinho, você abre ele, põe num travesseirinho e bate ele na parede do forno. Olha. Ele gruda. Aham. Aça na hora, tira com gancho, corta e serve. Então, ele é um pãozinho feito na hora. Aham. E essas bebidas que você colocou aqui, Yuri? Então, na Índia, eles usam muito bebidas à base de leite, iogurte, por conta da questão deles não comerem carne de vaca. Pra religião hindu, a vaca é sagrada, então ele produz leite, né? Como a mãe. Então, o leite eles usam, fazem ricota, que é o panir, eu chamo de panir, mas é muito parecido com a nossa ricota, iogurte, eles usam muito e assim por diante. O lassi é uma bebida à base de iogurte com fruta. Isso eles usam, eles consomem na Índia inteira, de ponta a ponta, lá se tem em todo lugar. Na Tailândia, eles usam bastante bebida à base de chá preto, sabe? O chá preto gelado. O mate nosso aqui, né? É como se fosse isso. E aí acrescenta aquelas especiarias que dá um toquinho, né? Não, aquelas especiarias, isso, um cardamomo ou alguma coisa assim, né? Que é leite, chá preto, gominho, pimenta do reino. Cardamomo. Cardamomo. É bastante, cozinha bastante para ele reduzir, ele fica mais importado. É uma delícia, uma delícia. Assim que começou a estudar as gastronomias indiana e tailandesa, Yuri fez várias viagens aos dois países. Aos poucos, nasceu a paixão que ele hoje compartilha com os clientes. É um universo de cultura, de alimentação totalmente diferente do nosso, mas muito interessante, né? Muito saboroso. Muito diferente e muito saboroso. E tem alguma coisa específica assim que fez você se apaixonar por essa culinária assim? Ou foi o conjunto? O sabor. A primeira vez que eu entrei numa cozinha dessa, eu olhei aquele prateleira de especiarias assim, me deu até um frio, assim, eu falei, eu não sei se eu vou conseguir aprender. Depois comecei a aprender, eu comecei a ver a lógica da coisa, é muito fácil. E tudo tem um sentido, né? Uma ligação, um porquê, né? Depois que você percebe como funciona, aí você deduz e vai fazendo e seguindo a receita, obviamente, né? E você faz e se apaixona por isso no final das contas. E agora você ainda compartilha essa paixão com as pessoas que podem vir aqui e viajar um pouquinho pra Ásia, né? E viajar um pouquinho, é. Beleza, agora eu vou provar, né? Vou provar um pouquinho. Põe aqui o pãozinho, pega um pãozinho desse, pega esta colher, o butter chicken. Sentiu? Delicioso. Que bom. Delicioso, e o picante? É como você falou, é um picante leve, né? Leve picante, sim. Tem gente que gosta muito, acrescenta pimenta, isso não é problema. Uma delícia, gente. Esse prato é muito gostoso, né? Maravilhoso. Como um franguinho pode ficar tão diferente, né? Tão saboroso. Parabéns. Outra cultura, outras especiarias, outra... No próximo bloco, vamos mergulhar na gastronomia árabe, ou melhor, libanesa. Não saia daí, a gente volta daqui a pouco. No centro de Curitiba, esse restaurante tem duas unidades. Essa é mais nova, mas a história do Babassalim tem mais de duas décadas. O espaço se tornou referência na cidade, não só em comida libanesa, mas também em atendimento e simpatia. Essa unidade, nossa, é mais recente. Já tem, assim, de atendimento ao público, já tem em torno de dois anos e meio. Ao total, que antes trabalhava só apenas com delivery nessa unidade, deu em torno de cinco anos. E a minha outra unidade, a principal, né, que é o Babassalim, digamos, o tradicional da cidade, já vai pra quase 25 anos. Nossa, bastante tempo, né? E como é que começou essa história, assim? Na verdade, assim, como eu vim já de uma família de gastronomia, e assim, eu nasci no Líbano, me criei aqui. E quando vim pra cá, pra minha família, a minha família já trabalhava lá com gastronomia. Então, eu sou de uma cidade que, assim, é muito famoso. A minha cidade, ela é famosa em duas coisas. É uma cidade turística, tem um tempo romano de quatro mil anos e pela Esfirra, ela é muito famosa pela Esfirra. Qual que é o nome da cidade? É Balbeque, no Líbano, no Vale do Becar. Então, a minha família já trabalhava, né, com, digamos, tinha uma padaria de esfirra. E quando nós viemos pro Brasil em 86, 1986, minha família também começou também a trabalhar com gastronomia. E até então, eu sempre trabalhei com minha família, até uns 20 anos, 21 anos com a minha família. Daí, quando eu acabei casando e fiquei um período sem trabalhar na gastronomia, uns 5 anos. E em 1989, surgiu uma oportunidade do Baba Salim. Nós abrimos o Baba Salim, que já existia, mas, porém, estava fechado. Era um ponto que estava fechado. A gente, e eu falei assim, vou trabalhar com o que realmente eu sei fazer, né? Sim, sim. E foi aí que começou. Foi um sonho, assim, né? Nada, tudo despretensioso, assim. Como a gente tem uma excelente qualidade na comida, atendimento, e a gente acabou unindo o que a gente sabe fazer. Porque o libanês tem essa coisa de receber todo mundo muito bem. A gente já tem isso de cultural, de gostar de comida, né? De fazer boas comidas. De gente reunida. Reunida. Então, acabamos unindo isso, o atual agradável, né? E, claro, não foi nos primeiros anos, foi ao longo dos anos que a gente começou, assim, a ter algum certo prestígio. Porque começamos a ganhar alguns prêmios ao longo dos anos. E, assim, persistir, né? E continuar sempre com a mesma qualidade e um bom atendimento. O jardim, o deck, a quantidade e a variedade de plantas e flores cultivadas aqui é um charme à parte. Afinal, quem é que não gosta de um respiro verde na correria do dia a dia? De fato, agora eu acabei unindo também duas paixões, que é três paixões, né? Que é a gastronomia, o atendimento ao público, eu também gosto muito dessa parte, né? De estar presente e estar lidando com esse jardim, né? De estar cuidando dele também. Então, a propósito, nós temos a mesma culinária, né? Então, a culinária continua igual, com a mesma qualidade. Temos algumas coisas, alguns diferenciais, alguns drinks autorais que entraram apenas para essa unidade. E o espaço, que ele é um pouco diferente, ele é apenas mais confortável. Lá, na unidade Amigos de Barro, é uma unidade, assim, que tem cara de boteco, apertada, assim, que todo mundo gosta. Pequenininha. Pequenininha, né? Que é tão bom quanto essa, só que com propostas diferentes. Não, essa aqui é incrível, porque a gente está no centro da cidade, praticamente, né? É centro aqui, o barro, né? É centro. Cheio de prédios e, assim, você senta ali no jardim e está cheio de florzinhas, de flores, de folhas, tudo verde, né? Acaba sendo, assim, uma unidade interapêutica. Verdade. O espaço interno também tem seu charme. Na parede, fotos, trabalhos artísticos, uma decoração especial, que traz um pedacinho de um Líbano intenso, cheio de histórias e contradições. Bom, e pelo tanto de comida que tem nessa mesa, já dá para imaginar que a gente tem bastante coisa para conversar, né, Nasa? Nós temos, né? Para falar sobre comida, sobre a cultura, tenho bastante coisa para falar. E eu vou começar pedindo para você explicar um pouquinho. Quando a gente fala em comida árabe, a gente está falando da comida de vários países, né? A gente tem o Líbano, que é onde você nasceu, a gente tem a Síria, a gente tem a Arábia mesmo, né? A Arábia Saudita. É uma coisa que se mistura. Como é que é esse universo, assim? Então, quando a gente fala de comida árabe, daí a gente está querendo pegar vários países, até inclusive em dois continentes. Porque existem países árabes na Ásia, né? Onde está a maioria dos países árabes, existe países árabes na África. Então, o árabe é uma língua. E assim, são mais de 28 países árabes. Então, se imagina, né? A quantidade da diversidade da culinária, porque uma que é africana, outra que é asiática. Então, eu sou árabe da Ásia, que é o Líbano, né? Então, essa comida árabe, quando a gente fala de comida árabe aqui no Brasil, a mais conhecida é a comida libanesa e síria. Por quê? Porque, assim, os imigrantes que vieram aqui pro Brasil são, até hoje, a maioria de árabes, né? Que são da Ásia. Desses dois países, né? São libaneses e sírios. E a nossa comida entre a Síria e a libanesa é praticamente igual. Assim, muda pouca coisa, mas praticamente a gente tem os mesmos costumes e até a mesma culinária, os mesmos pratos. Porque são países vizinhos. Então, a culinária deles é muito parecida com a nossa. Essa proximidade traz esse compartilhamento ali de receitas, de ingredientes, né? Eles acham que eles têm o melhor quibe na Síria. A libanesa acha, não, o nosso quibe é melhor. Mas então, eles têm... É saudável, é uma competição saudável, né? É uma competição saudável, é isso aí. Agora, a Nasa vai explicar cada um destes pratos pra gente. Vamos começar pelo... Os mais conhecidos, talvez, são as pastas, né? Essa aqui, pasta de grão de bico, né? Que ela é... Esse aqui, esse aqui são veganos. São bem conhecidos. Pasta de grão de bico, que se chama homos. E aí temos a pasta, o baba ganous, que é uma pasta de berinjela, né? Que vai tahine, que é a pasta de gergelim. Um dos temperos. E temos aqui também esse, o reino é considerado nos paisares, que é a colhada. A colhada, a gente usa ela em várias formas, né? No café da manhã, temos no almoço. Inclusive, a gente tem ela como uma bebida, né? Olha, que legal! Então, a gente bebe ela, a gente come no café da manhã. Passa no pão. Passa no pão e temos ela como... Ela pode acompanhar a esfirra e pode ser também ensopado. Então, a gente tem bastante comida quente com colhada. Olha, que interessante! Né? Colhada assim, então, é o nosso meio que arroz e feijão. Mas o carro-chefe da casa é a pizza libanesa. E aí você pergunta, mas pizza não é o prato típico da Itália? Todo mundo saiba que o italiano come bastante massa, assim, pizza, macarrão. Só que o que a maioria não sabe, essa é uma curiosidade, que, por exemplo, no Líbano, eu falo do Líbano, que eu sou do Líbano, e da Síria, onde se come muito mais massa que na Itália. Que na Itália, polêmica, polêmica. É, polêmica. Favorito italiano, os nombrinhos. Mas, assim, a nossa comida é muita massa. O que que é? Esfirras, né? E eu já vou falar da pizza um pouquinho, mas as esfirras. Por exemplo, é uma curiosidade também. Pra gente, esfirra, ela só é de carne. Ah, é? Né? A esfirra, ela não... A gente não fala esfirra de queijo, esfirra de carne. A esfirra, ela já é... Ela é de carne. É uma palavra que, às vezes, já se subentende que ela é de carne. E quando de outros sabores lá, que eles usam muito, zátar, né? Que também é um ingrediente muito presente na colina. É um tempero. É um tipo de um tomilho oriental. Um tomilho oriental que a gente tem ressecado, temperado. E depois a gente adiciona azeite. Também muito presente que é usado. Então, as esfirras, elas são só de carne. Daí, quando outros sabores, aí a gente fala massa com queijo, massa com zata. Ah, daí não é esfirra. A gente não fala esfirra. Só que aqui no Brasil, eu não... Né? A gente acabou ficando tudo conhecido como esfirra. E ela pode ser tanto aberta, como a gente sempre viu, e fechada também? É fechada a invenção nossa. A esfirra só, sempre fechada. Ah, tá. A esfirra verdadeira, a esfirra é uma esfirra quadradinha, fechada... Ah, eu já vi que ela fica com meinho. E não é grande, ela é desse tamanho, pequenininha. Então, essa é a verdadeira esfirra. Mas a gente acaba... Adaptando, né? A nossa colinária acaba se adaptando também ao gosto daqui do Brasil. Essa famosa, que eu tô curiosa pra saber. Então, essa pizza libanesa. Ela, o Baba Sabin, ganhou o prêmio da melhor pizza em... Se não me engano, em 2012. Pode ser que eu esteja enganada, mas foi por aí. Por aí. No Bom Gourmet. Na época, a gente ganhou a melhor pizza. Até hoje, ela é uma pizza prestigiada. E essa pizza, ela já era famosa desde 1992. E qual que é a diferença dessa pizza pra pizza que a gente tá acostumada a comer aqui, a italiana? A diferença... Ela tem no formato, claro, que não é tradicional. E até nos ingredientes, na forma como monta ela. Porque é a mesma massa da esfirra. Nós fizemos a pizza. E ela tem essa borda, que é uma borda, ela é bem caprichada no gergelim. No gergelim, né? E assim, e é diferente da pizza italiana. Ela embaixo não vai molho de tomate. Então, a gente vai no queijo, vamos colocando os ingredientes que a gente precisa. Não vai molho de pita. Então, ela tem essa diferença também. Que legal! Daí acaba onde ela se torna um pouquinho diferente. A gente chama ela de pizza, talvez pelo tamanho, né? Outra atração do cardápio são os drinques autorais. O Cleópatra leva uma bebida com sabor de anis, o araque. E também o jalabe, um melado de tâmaras. Tem ainda coquetéis não alcoólicos, com frutas e até com coalhada. Os doces folhados e recheados com nozes e castanhas não podem faltar. Talvez eles que a trouxeram de lá, né? Ai... Nossa, é deliciosa! Agora, experimenta com um pouquinho de gergelim, né? Porque, na verdade, a nossa pizza, assim, no final, todo mundo acaba brigando pela borda. Que todo mundo quer a borda. A borda da pizza italiana, às vezes, sobra, né? Sobra, né? Dessa... Essa, na verdade, é o que as pessoas mais brigam pela borda. Por causa do gergelim. Entendi. Né? Não sei. Ele fica tostadinho, assim? Acontece uma magia que fica uma delícia. Hum! Não tem nada de mais, mas é a magia, né? Do gergelim com a massa assada. Maravilhoso. Né? E daí, vamos comer mais alguma... Eu vou experimentar uma pastinha, então. Uma pastinha. Uma pastinha. Aqui, ó. Esse aqui é o pão sírio também, que é bem tradicionado. E aí, por que a gente chama de pão sírio? Agora, né? Na verdade, eu não sei, porque eu acho injustiça com os libaneses. É, eu ia falar isso. Porque os libaneses também comem... Aham. Né? E se os sírios conseguiram, né? Ficar com esse nome só pra eles? Não sei por quê. Mas todos os países, vários países usam essa mesma massinha. Muitos paisagens usam esse mesmo pão. E esse aqui que tá na colhada é uma erva? Esse aqui é a hortelã. A hortelã seca, né? Então pode ir... E depois... Mistura todos? Eu acho que sim. Pra você experimentar... Um pouquinho de cada, né? Depois cada um acaba criando um hábito de comer... Ah, eu gosto de comer com valhada. Misturar com valhada. Muito bem. Bom apetite. Delícia, gente. Delícia. Eu não vou mais deixar... Vocês passando vontade. Né? Quem quiser, vem aqui experimentar. Por favor, sejam sempre bem-vindos. Muito obrigada. Obrigada a você. Nasa, e com essa mesa maravilhosa, a gente encerra mais um Visite Paraná. Espero que vocês tenham gostado das dicas desse programa. Vai lá no YouTube, assiste novamente ao programa, se você quiser, no YouTube da TV Paraná Turismo. Siga a gente pelas redes sociais. E eu te vejo semana que vem. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto